Bonner é chamado às pressas e é obrigado a começar o JN mais cedo, saiba motivo. O apresentador William Bonner foi convocado para apresentar a edição do JN desta quarta-feira 28 mais cedo. O jornalístico que inicia às 20h30 será exibido na TV brasileira especialmente hoje, às 20h na emissora carioca. Tudo isso porque a platinada precisou reajustar toda sua grade de programação para transmitir como de costume todas as quartas o futebol. Por isso foi estudada uma programação para que fosse possível exibir tudo. Assim sendo, William Bonner foi convocado para entrar na emissora mais cedo e seguir o novo horário estipulado para esta quarta-feira 28. Encarregado de informar o público sobre as notícias mais importantes do Brasil, Bonner começa a edição de hoje com notícias bombásticas que param a população para assistir. Por isso o JN começa hoje às 20h. Comente a notícia.